Oi gente, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Carlos Rossac, eu moro nos Estados Unidos, moro em Boston e vim aqui no Brasil buscar, conhecer essa feira maravilhosa que é a feira de Fortaleza, tá? Essa feira maravilhosa e mostrar pra vocês o que há de bom aqui no Brasil pra vocês aí nos Estados Unidos. Então, um beijo e aproveita essa feira maravilhosa que é essa fonte de riqueza que é. Obrigada Ana Cláudia pelo convite. Beijão, até lá.